Fala galera, eu sou o Caio, atleta de destaque do Varginho Online dessa semana. Então galera, eu sou o Caio Rubens, como já tinha falado, sou centroavante e atualmente atuo pelo Futebol Coimbra. Desde pequeno eu tive a decisão de se tornar um atleta profissional de futebol. Comecei na escolinha do VTC com o Renato Dias, depois fui para a artidisciplina com o professor Palito e o Marlon. Depois fui para a Vila Flamengo com o professor Ayrã. Aí depois foi ficando um pouco mais sério o futebol, aí fui para o Bola Preta. Aí cara, graças a Deus, Deus vem abençoando de poder estar atuando pelo Futebol Coimbra aqui em Belo Horizonte. Meu pai também teve um sonho de ser atleta de futebol, só que, igual ele falou para mim, às vezes, antes era muito mais difícil, né? Então, ele não conseguiu realizar esse sonho e, pô, eu acho que foi, tipo assim, uma coisa do destino mesmo, pô. Nasci já vendo meu pai fazer aquilo, peguei paixão por aquilo e estou aí, né, pô, na luta. Já disputei sul-mineiro, Copa Alterosa, aí de Varginha, sempre quando eu tinha a CML, enquanto o Bola Preta montava time muito forte. É, tipo assim, as duas equipes aí que eu vou falar que são equipes chaves aí de Varginha. Bola Preta é de Eloy Mendes, né, mas muitos atletas vão lá. E, tipo assim, era sul-mineiro, Copa Alterosa, regional, sempre quando tinha aí a gente entrava para ganhar e era campeão, pô. Bom, desde que eu saí de Varginha, eu vim fazer uma avaliação no América. Foi aprovada a primeira, foi aprovada a segunda, aí fiquei um tempo em monitoramento. Aí, infelizmente, na última semana não deu tudo certo, não deu certo. Fui para a luta, fui para o Galo, infelizmente no Galo não deu muito certo também, disse que era para voltar, não voltou. Nós estamos aí na luta e, graças a Deus, Deus honrou de estar nesse belo clube hoje que é o futebol com ele. Aqui é um acompanhamento, como eu falo, muito familiar, muito junto. Tudo que tem é acompanhamento profissional, acompanhamento físico, tudo. Tudo acompanhamento pelo clube. E é um treino muito intenso, por parte da manhã, por parte da tarde. Tem dia que tem um período, dois períodos. Então, são treinamentos muito intensos. Sempre almejando ser campeão de tudo, né? E, ano passado, tivemos uma boa passagem no Campeonato Mineiro, fomos bem no Campeonato Brasileiro. Este ano, não sei se vai ter o Campeonato Brasileiro Sub-17, mas já estamos confirmados no Campeonato Mineiro, primeira divisão Sub-17. E nosso foco é sempre estar ali no topo, para ser visto, ser lembrado. Então, desde quando eu assumi para o futebol, né? Estava disposto, estava sabendo que isso tudo ia acontecer. E é, tipo assim, é uma responsabilidade boa, pô. Porque, tipo assim, não é só futebol, é saúde. Então, para mim, é muito importante isso. Eu tento sempre manter meu físico, tudo, para conseguir aperfeiçoar meu futebol dentro de campo. A última vez, fiquei um ano sem poder ver eles, né, pô. Por causa de campeonato, por causa de teste físico, as coisas. Então, às vezes, não poderia ir. Só que, tipo assim, sempre quando dá, eu tento aí ver eles, pô. Visitar eles. Eu falo que é onde vem minha força, pô. Minha mãe, meu pai, minha irmã. É as pessoas que mais estão junto comigo, pô. Quando eu vou em Varginha, eu tento aproveitar o máximo minha família. Mas, tipo assim, nunca perdendo o foco do futebol. Treino aí em Varginha, quando eu chego para a férias, dois períodos por dia. Tentando sempre manter o meu físico. E é isso, cara. Meu lazer aí é aproveitar minha família, meu bem maior, que é as coisas que eu mais amo. Sim, pô. Para mim, a categoria de base, para mim, é onde você forma um atleta, né, pô. Ali você vai, você pega uma base, para chegar ali no profissional, com estilo, com a base, tudo aperfeiçoado. Para mim, é um perfeiamento total, pô. Muitos atletas aí, amigos meus, pô. Tem muita qualidade. É só confiar em Deus, trabalhar sério, que se Deus quiser, já já, a hora a gente chega também, pô. Cara, uma coisa que eu falo para eles é sempre estar com Deus, sempre. Porque, porém, Deus, a gente não é nada. E o resto é treinar, estar tudo com a família, honrando o pai e mãe, que as coisas andam, pô. E o futebol não é fácil. Não é fácil, é longe de família, é morando em alojamento. E é para quem quer, pô. Porque é uma coisa difícil, incerta. Muitos, muitos dias fora de casa, saudade da família. E se quer, foca. Tem Deus que tudo dá certo. O Túlio, tá maluco. O trabalho que o Túlio fez comigo, pô. É de agradecer, ajoelhado, porque aquele cara é fera demais. E até todo mundo aí que puder fazer esse trabalho com ele aí, o cara é fera demais, pô. Tem um cara também que me ajudou bastante aí na minha performance em Varginha. O Rosbilei, feita as marcas com o Luciano, pô. Aí do Bola Preta. Os caras são fera. O José Lourenço, da SEMEL, o Airan, o Palito, o professor Marlon lá do Arte e Disciplina. Esses caras, tipo assim, me ajudou demais, pô. Sem ele seria muito mais difícil. Eu quero agradecer também o meu empresário, que é o Thiago. Os meus treinadores lá do futebol, do Coimbra, que é o Bruno, o Adriano. Grandes treinadores aí que me ajudaram bastante aí na minha formação de atleta. E se Deus quiser, já já se tornou um atleta profissional. Então, galera, eu sou o Caio. Eu sou o atleta destaque dessa semana aí. Estou aqui para agradecer o Vinícius, o Varginha Online, pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Tamo junto, rapaziada.